Uma criança armada, ela foi filmada durante um assalto, uma criança, Brasil, pode dar imagem, por favor, deixa eu ver isso. É uma criança, nossa, olha o tamanho, quantos anos tem isso? Meu Deus do céu! Ela entra no local com arma na mão, nós não podemos mostrar o rosto, porque é criança e a justiça não permite. Por isso que estão se aproveitando, inclusive, de usar criança nesses assaltos, porque além de não mostrar o rosto, o que impede o reconhecimento de possíveis outros delitos cometidos pelo menor, também a pena é muito ínfima. E ele toca o terror, é como se ele tivesse o papel, Percival de Souza, de chefe aí dessa quadrilha de assalto, que impressionante, Percival. Pois é, a impressão que ele causa é exatamente essa, como ele comandando o grupo que está assaltando. Ele está empunhando, Bate, a menos que seja uma arma falsa, a menos que seja um simulacro, mas ele está empunhando aí uma arma aparentemente de grosso calibre. E como ele fosse o chefe do grupo, quer dizer, os outros assaltantes estão agindo, estão roubando e ele fica ali perto da porta, como se estivesse dando cobertura para o banto. Algo de fato impressionante, Bate. Fábio Linhares traz para a gente as informações, onde esse flagrante foi feito, traz os detalhes para o Brasil, às 5h41 no horário de Brasília. Bate, a gente está vendo aí a imagem dessa criança que tem aproximadamente 10 anos de idade e que está apontando a arma o tempo todo para as vítimas. Eles entraram nessa lanchonete já com as armas apontadas para funcionários, pedindo todos os pertences das pessoas que estavam lá, dos clientes, dos funcionários e acabaram fazendo esse assalto aí. Depois de roubar tudo, eles fogem. Nesse caso, aconteceu em Fortaleza um flagrante impressionante que vem para a gente do Ceará, Bate. Val, se a polícia pega, dá o que de pena para esse moleque aí, essa tranqueira? Dá absolutamente nada, Bate, com essa faixa de idade que o nosso lingeirinho está contando, está projetando, está calculando. Se ele tiver até essa idade aparente aí, 10 anos, pela legislação, pelo Código Vigente, até 12 anos de idade é criança. Ou seja, está imune a qualquer tipo de pena, está imune a qualquer tipo de atitude. Sequer poderá receber as tais medidas socioeducativas. Isso só valeria depois dos 12 anos. Não se pode fazer absolutamente nada, Bate. Tem uma coisa ainda, Percival? Coloca a imagem aqui, por favor, que nos deixa ainda mais horrorizados. Quando completar 18 anos, se realmente a polícia colocar o crime contra ele, no caso, uma infração, eles têm dó de menor bandido. O moleque sabe pegar uma arma, dá ordens lá, ele vai de um lado para o outro como se fosse o chefe do bando. Só que para a justiça ele não sabe o que está fazendo. Ele está fazendo isso sem saber. Só que o moleque de 16 anos também no Brasil pode votar. Você pode escolher o futuro do seu Brasil, do seu país. A justiça entende que o menor de idade já tem discernimento de qual é o candidato bom e o candidato ruim. Só que não tem discernimento que de pegar uma arma e colocar a vida do trabalhador inocente em risco é errado. Acha que é coisa feia, que é arte, que vai fazer xixi na cama. É piada ou não o ponto que a gente está chegando nesse país? É um absurdo, é uma vergonha.